Turma, de manhã cedo já, 6 horas da manhã aqui agarrado já Fui tomar um cafezinho ali, vocês viram que a cafeteira deu problema né? Fiz um vídeo pra vocês aí, já ajeitei já graças a Deus Isso aqui é os apoio de braço que eu fiz agora O modelo novo, aquele que o menino fez pra mim na impressora 3D, lembra? Foi feito na impressora 3D E aí eu fiz a forma pra fazer Veja que ficou melhor porque agora não precisa botar aquela tampinha, tá vendo? Aquela tampinha que fica aqui em cima Não tem a tampinha que fica aqui em cima, não precisa mais Então aí já é uma... Já foi uma economia mais né? E fica mais leve né? Parafuso que eu botava aqui antes Botava parafuso aqui né? Botava um parafuso aqui e outro aqui E colocava mais dois aqui atrás Um aqui e outro aqui né? Aqui não é só colar Isso aqui é aquela cola de... Cola marítima, aquela cola silicone Só encaixar aqui e aprumar o bicho aqui O apoio aqui da peça aqui ficou melhor Do braço O braço apoia melhor aqui Mais leve E aí tem toda a cor Tem preto, amarelo, vermelho Azul, azul piscina Verde Cinza Tá vendo? Tem mais aqui ó E tem esses aqui que eu vou terminar essa semana Vou pintar Cortar aqui esses canos aqui Que isso aqui era um modelo antigo Olha como é que era, tá vendo? Vou cortar aqui pra colocar aqui essa peça Só que acabou a resina Vou ter que comprar mais pra fazer Mais, mais, mais peça dessa aqui Aí tem esses aqui pra pintura Esses aqui também pra pintura também Que é tudo pra fazer Pra entregar pra vocês aí A peça ali já tá pronta Que é a peça do Que deu uma chuvada aqui Quando chove Aí sapisca lama aqui Areia Aí tá um pouco melado Mas aí passa um paninho Pra poder montar Não vai assim não Tá meio sujo de areia Isso aqui é areia, tá vendo? Ó Que aqui tá coberto Mas ainda Tem aqui a parte aqui de fora A chuva vem E traz a lama, né? Traz a areia, né? Aqui já é a peça do Onde vai encaixar na bobina Tá vendo? Ó Já tá tudo prontinho Só pegar Botar na bobina Parafusar e pronto Já tá tudo com As luvasinhas Tudo bonitinho Tudo prontinho aí já Beleza? Então isso aí é Quem quiser comprar Essa peça por fora Pra colocar no detector De vocês aí Se vocês quiserem O anúncio tá no mercado livre Eu coloquei no mercado livre Algumas dessas daí Você compra Escolhe a cor Se for a cor que eu tenho aqui Eu mando Se não tiver Tem que fazer É um dia pra fazer Eu faço em um dia No outro dia já entregue Porque essa resina É a resina cristal Ela seca em meia hora Então dá pra mandar No outro dia Tranquilamente Até no mesmo dia se der Se eu tiver aqui Eu já mando Porque seca rápido Beleza? É... Pra vocês colocar aí No detector de vocês aí Só encaixar aqui Só encaixar Colar Acabou-se E aí ficou melhor Até pra montar Porque aí antigamente Tinha que tá furando Medindo A peça ficava pesada A outra peça que eu tinha Dava 230 gramas As duas Só essa aqui Dá 130 gramas Veja a diferença Ficou mais leve O cano ficou mais leve Tá vendo? E com isso Fica melhor Até pra você Trabalhar com ele Brincar com ele na praia Ou em qualquer outro lugar Porque ele fica bem leve Olha o apoio que fica no braço Olha o apoio Ó Chega a entrar certinho No braço do cara Por mais que seja grosso Ele se adapta mesmo Tá vendo? Ó Você tem uma aderência melhor Na posição Mais leve Que antes era um peso danado Ó Tá vendo? O apoio E aí você Você brinca à vontade agora Porque antes tava muito ruim Pra poder fazer A outra peça Porque gastava muita peça E era muito pesado Aí eu tô fazendo Outro modelo Com acabamento Com esse aqui Mais longo Porque Quanto mais esse aqui Tiver mais longo Melhor Porque aí fica Fica Evitando que isso aqui Encoste no chão Isso aqui é o modelo É o primeiro modelo Mas já tô com outra forma Já com Isso aqui mais longo Com essa peça mais longa Que é pra poder Trabalhar melhor Ficar Apoiando melhor no chão Entendeu? Essa rebaba aqui vai ser É Eu como no esmeril ali Dou acabamento no esmeril Não vai assim Isso aqui eu tenho que dar Uma lixadazinha ali no esmeril Pra poder Não ficar com esse acabamento Feoso aqui Isso aqui é sujeira Mesmo da mão Passar um paninho Que sai isso aqui Beleza? E aí tudinho aí Essa semana vai sair Tudinho Parece que é 25 2 4 6 8 10 12 14 15 Aliás tem 15 né Eu acho que é 15 Eu não contei direito não E esses aqui também Pra poder pintar Porque eu só pinto Na hora que eu vou entregar Se eu for pintar E deixar aqui Eu pintei pra deixar aqui Porque vai sair tudinho Essa semana Esses aqui Pra vocês aí Que tá atrasando Agora Esses aqui Vou pintar pra semana Porque se pintar agora Como ele tá perto Da rua ali Da porta Do primeiro andar Que eu moro aqui E aí vai sapiscar água Vai ficar ruim A pintura Então eu vou pintar Esses aqui Quando esses aqui Sair Aí eu pego esses aqui E esses aqui E coloco pra cá Que é pra Aqui E fica distante Da porta Aí fica melhor Beleza? Era só um aviso Pra vocês aí Que Eu tô trabalhando Não morri não Tô por aqui devagarzinho Acompanha o canal aí Se inscreve Você que chegou agora Assiste os vídeos aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui